Porra! Ele tem um entendimento completo sobre o que é engraçado. E como que é possível alguém realmente entender algo tão subjetivo? É, mas eu acho que essa pessoa nem existe, assim, sabe? Não, com certeza não existe. Porque é uma coisa meio divina mesmo. Total. Por isso que eu acho que é gratificante pra vocês, né? É porque quando você consegue achar uma boa piada, você se conectou com uma coisa divina ali. É incrível, incrível. É uma matemática divina. E às vezes, até que você falou em boa piada, tem uma piada no meu solo, que eu já conversei sobre ela várias vezes. Uma piada muito curta. Que as pessoas não riem. Mas eu amo essa piada. E eu não vou parar de fazer. E foi uma decisão que eu tomei. A piada é... Eu nasci de parto normal. Que é quando a mãe fica com a criança e o pai vai embora. É uma piada difícil. É. É triste. Aponta uma realidade triste. Ela aponta uma realidade triste. As pessoas devem fazer... Ah! E eu não vou abandonar, porque eu adoro essa piada. E ela é verdade. Comigo foi verdade.